O nosso convidado hoje é o Adissi de Carlos de Interestão Sandicano, que está a preparar algo para os amantes do Jazz, e não só, já para o 30 de junho. Mas antes de falarmos desse concerto, como é que está o seu disco no mercado? Boa tarde, Rupota, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer participar aqui do Compass. O disco tem tido uma boa aceitação, as pessoas têm partilhado comigo bons feedbacks, agradecerem elogios pelo leque de participações de artistas na simposição, interpretação e execução dos músicos que participaram no álbum, então não tenho nada a me queixar, só agradecer mesmo por esse feedback das pessoas. Para acordar alguns ouvintes que não sabem do trabalho, foi um trabalho que saiu em 2022. Temas, títulos e como é que foi o processo? Exato, eu entrei em estudo em fevereiro de 2021 e apresentei o disco público em outubro de 2022. O disco tem por título Sense of Presence, e contou com um leque de grandes músicos nacionais e internacionais, músicos dos Estados Unidos, Itália, Brasil, Rússia, África do Sul, Cuba e Congo. E pronto, está aí para quem quiser escutar, é só, pode baixar o álbum para quem estiver longe, pode baixar o álbum para o meu website www.elocidescarlos.com e quem estiver ao redor-se de uma puta, é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, é só pesquisar. Elocides Carlos, já tem a ver um jovem lá de guitarra e é só interagirmos a partir daí. Participações do mundo, esta conexão, como é que foi feita? Bom, por via mesmo das redes sociais, eu sou, geralmente faço a divulgação e a publicação dos meus trabalhos pela internet, mas com o treinamento de YouTube. e vários músicos internacionais têm reagido em torno do meu trabalho e das conversas iniciadas por aí, foi como fiz os convintes, músicos que eu admiro, que eles também admiro o meu trabalho, para que pudessem participar em algumas faixas do meu álbum, foi assim como tudo aconteceu. Talvez explicar aqui aos ouvintes esta interação, não foi preciso a presença física? De facto, terei proveito das tecnologias, da informação e comunicação e também porque estávamos inibidos por conta da pandemia, tínhamos que evitar aglomerados e foi por aí como que foi mesmo importante poder fazer o uso dessas tecnologias. Então, muitos desses músicos possuem estúdios caseiros, não podem gravar as suas faixas e enviar de volta para que esses trechos de áudios fossem adicionados ao projeto principal. E, de facto, não foi necessário estar presencialmente com alguns músicos, mas estive com gravar uma base, que é o caso do Tony Papo, Stelio Isouer, Real do Salato, Real do Salato e outros músicos locais aqui, como Xenio Laguna, Bacaia Fola, entre outros. A expectativa desta experiência, o que é que lhe traz para o ensinamento? Bom, devemos sempre contar uns com os outros. Eu posso falar aqui de um exemplo de um músico brasileiro que cantou numa faixa chamada Sedução, que nos conhecemos aí pela internet. Ele vive na Espanha e é um grande cantor, um grande cantor, um grande cantor que eu fiz com o ouvinte e ele recebeu de bom grado. E fez questão de não me cobrar nem precisão sequer porque disse que o nosso corpo era a obra, a obra que eu fiz, e eu tinha medo que acontecer e certamente que eu espero que numa situação inversa, quando eu for a precisar dos meus trabalhos, assim seja. Então, sou muito grato a ele, a quem manda um forte abraço, Deus tem essa coisa que ele vai ouvir. Esta é a nossa entrevista, é um grande amigo meu e devemos sempre contar uns com os outros. Esse é um dos chamos, assim, que temos que ter feito. Claro que ele vai ouvir, tendo em conta que a Rádio Sabich era o mundo através do Itaú, e da Vitaú.rm.co.br. E deste bebê, primeiro trabalho, qual um dos temas que lhe marcou, que lhe tirou o som? É uma questão difícil, é mesmo o que perguntar, que é o filme preferido, né, todos são, 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 mas todos são mais de igual forma. Agora, há uns que requerem mais atenção que os outros, né, mas se calhar, se tiverem que se chamar, assim, uma racha que me tirou o sono. Acho que há, 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 é uma música mágo, porque eu precisava de teclados, porque eles estavam ficando muito ocupados, né, Mas, valeu a pena esperar, valeu a pena esperar, porque eu tenho um trabalho excelente lá, desde os lados, Mas, não, acho que o mango é que me tirou, e que me tirou o sono. Para quem, agora, o mango, com este som, o que é que tu tem disto da pandemia da cidade? Bom, o mango fala de situações, né, que vivemos aqui na nossa sociedade, em que sofrermos de altamente, fortuna, muitas vezes, e como africanos, nós tentamos fazer uma justificativa para tudo aquilo. E, às vezes, não há um motivo pouco palpável, né, porque a pessoa não tem comunicação acadêmica, porque a pessoa não é esforçada, mas eu conheço relatos de pessoas que, Tem, tem alguma dúvida com a professora? Mas, também, pensam não, nãoSCaros, não, nãoезжam, elas gostar foram extensioniče, então, elas não se concentran, mas não se f espresso não treguam, ou consequenceam num texto de cấp Seiten, não entregam entre todos os urbanicinos, não tem um acontecimento— Mas, talvez, numa outra dimensão espiritual, numa outra dimensão diferente, as pessoas procurem interesses indicativas para... Então, o Manco retrata... Não há mais nenhum tema que dirias sobre isto? Ah, existem vários, vários, vários... Ou de mais de mais. Mas, eu não vou fazer spoiler, eu considero que as pessoas queiram algo, porque as que ainda não têm a dar a oportunidade. Porque, fora e fora, a música toca nesses diferentes formas. Que música escolheu para tocar a alma dos moçambicanos no dia 33? Bom, escolhi músicas... Tem alguma ligação com os músicos que vão fazer parte desta festa. Maioritariamente, músicas que contaram a participação do Pólo Acabou Novo, e eu estará sempre para a banda, como um palista e turista. E tem a participação de uma grande cantora chamada de Chinella, Maui Jean, que aparecem muitos temas lá no álbum e temas com... Conversar com o público. É verdade, é verdade. Essa conversa nos ensaios de como é que está a ser, muito nervosismo, contagem de tudo assim. É verdade. Quando os dias se aproximam, os nervos ficam à flor da pele. Depois, embora tantos anos de experiência fazer isto, mas eu acabei de sumir aquele nervosismo, porque a paixão da... se calhar que já não existe. Então, esse nervosismo sempre me acompanha e tem sempre que controlar na medida do possível. E depois do ano, vem onde se acaba passando e fica mais à vontade e faz sucesso. Para além do nervosismo que lhe acompanha, quais são as músicas que vão estar vencidas? Exato. Convidados especiais são a Xixalanda, o Akaya Follos, que participou no meu álbum, na música Viadas da Moda. E teremos um convidado surpresa, que vão saber a vida alzura de quem está. Falando em Viadas da Moda, esta mensagem tem recebido o retorno daquilo que é a sua composição? Sim, acredito que sim, porque é das músicas mais queridas do álbum. Acredito que esse facto é influenciado por ter sido o primeiro single que lancei no meu álbum. Foi Viadas da Moda e a seguir lancei Mando. Mas as pessoas falam bem de Viadas da Moda por ser um tema pertinente e um tema pouco explorado, mas que está ligado a todos nós. E com esta questão dos dias atuais todo mundo se preocupa com a saúde, todo mundo se preocupa com a nutrição. Nós somos aquilo que nós ingerimos, etc.